Coração Desesperado Eu estava amargurado com tanta desilusão Tive medo da madrugada Depois de uma metada Bebendo todas pra esquecer Meus passos eram incertos Tudo era desespero Nas ruas do padecer Padecer que não doía E já era um novo dia Ao meu lar então voltei Minha casa, minha rua, meus amigos Me olharam como inimigo A perguntar por onde andei Quando rompeu a manhã Daquela noite de um dia Eu já não estava mais sozinho A saudade me fazia companheiro Voltei ao ponto de partida Daquela manhã serena Apesar dos comentários Sei que valeu a pena No lugar das luzes multicores Senti o perfume das flores Fiz de tudo e nada fiz Entrei no cassino e joguei Se ganhei ou perdi, eu não sei Esta noite eu estava feliz De violão Bebida e serenada E um belo luar de prata São companhias pra reprovar Alguns beijos perdidos Alguns abraços Esquecidos Que então venham me condenar Cabeceiro que não moria E já era um novo dia Ao meu lar Então voltei Minha casa, minha rua Meus amigos Me olharam como inimigo A perguntar por onde andei Minha casa, minha rua Minha casa, minha rua E aí